Com tantos filmes lançados este ano, fica difícil saber quais valem a pena assistir. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar os 5 melhores filmes de terror para assistir em 2022. Mas antes de começarmos, já vai deixando o seu like e aproveita para se inscrever no canal. Man, Faces do Medo Quando se trata de filme de terror, não tem como negar que a produtora e distribuidora de filmes A24 vem dominando o gênero, com sucessos como Hereditário e A Bruxa. E para abrir nossa lista, temos Man, Faces do Medo. Mais um filme que faz parte do catálogo da produtora. O longa conta a história de Harper, uma mulher que viaja para o interior da Inglaterra buscando refúgio após uma tragédia pessoal. Mas se vê presa em um pesadelo à medida que encontros desconfortáveis e coisas estranhas vão acontecendo. É um filme com muitas metáforas e simbolismos. E Jessie Buckley, atriz que interpreta Harper, tem sido bastante elogiada pela sua atuação. Por que você está fazendo isso? Fresh Fresh conta a história de Noah, uma jovem que está cansada de conhecer pretendentes desagradáveis em aplicativos de namoro. Certa noite, ela conhece Steve enquanto faz compras no mercado, e a química vai rolando entre os dois. Vamos jogar um jogo. Depois de aceitar passar o fim de semana em uma viagem com Steve, Noah descobre que o cirurgião plástico possui hábitos incomuns, e a partir daí o filme vai ficando cada vez mais sangrento. O que está acontecendo? Eu vou te contar, mas você vai se preocupar. Fresh been recebendo elogios pela maneira que aborda o tema e pela performance do elenco. A fantasia de mulheres direita vem a verdade, certo? A marca da morte Outro filme produzido pela A24, o novo terror slasher é ambientado no final da década de 70, e conta a história de um grupo de cineastas e atores que vão para uma fazenda na zona rural do Texas gravar um filme pornô. A filha do fazendeiro tomadão Chegando lá, o grupo é recebido por um casal de idosos muito estranho. Conforme as gravações vão rolando, o casal se mostra cada vez mais interessado pelos jogos. Maxine! Aquela mulher estava na minha cama me tocando! Ex A Marca da Morte promete aos fãs de terror slasher mortes violentas e criativas, além de referências a outros filmes do gênero. E está tão hypado nos Estados Unidos que acabou virando uma trilogia. A história de Hatching, um filme finlandês, gira em torno de Tinha, uma ginástica de 12 anos desesperada para agradar sua mãe, que é uma mulher obcecada em apresentar a imagem de uma família perfeita para seus seguidores online. A garota acaba encontrando um ovo estranho na floresta e o leva para casa, e a partir daí as pressões físicas e psicológicas se transformam em algo sobrenatural. Hatching vem sendo descrito como um conto de fadas bizarro e assustador, já que contém muitas cenas de horror corporal, simbolismos e metáforas. The Sadness The Sadness é um terror tailandês que vem chamando a atenção, não só pela violência das cenas, mas também por traçar diversos paralelos com os tempos atuais. O filme nos mostra um jovem casal tentando sobreviver a uma estranha epidemia. Na história, o governo e moradores de Taiwan ignoram completamente a doença, que vai se espalhando e transformando a população em criaturas extremamente violentas. The Sadness é para poucos, sendo descrito como um dos filmes mais perturbadores e depravados do planeta. Se você gostou da nossa lista, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.